E eu sei que muita gente tava esperando um beijo também, mas gente, é quase que... É vida real, sabe? Aquele homem passou, sei lá, mais de 30 anos pensando de um jeito, de repente ele se vê sem entender seus próprios pensamentos, suas próprias vontades, que é o que ele diz ontem em cena. Então não é da noite pro dia, sabe? Eu acho que é um processo também. É tudo um processo. Até o processo do Kelvin também, eu acho que o Kelvin também tem esse lugar de não entender o que é o afeto de sempre sexualizar as coisas, de sempre ver as coisas de uma maneira muito casual, muito rápida e muito sexual e de repente ele não vê só uma situação sexual, ele se vê imenso em uma situação afetiva. Também não tá sabendo lidar com aquilo. Então acho que é um processo também. Mas é isso, a cena de ontem eu fiquei muito emocionada de fazer e achei muito, muito, muito bonita. Eu espero que vocês entendam também, apesar da tentativa, sei lá, apesar da música no final, a cena é bonita.